Música Lá na tretã do PL eles me fodem gostosinho Fodo com o Sub-Zero, com o Ciclone e o Renatinho Na tretã do PL eu gosto de dar de quatro Vou dar para o Neymar, Madimbu e o Paliado Médico, força e com talento, estou ofegante, você percebendo? Fato, maltrata essa puta safada, quero jatada de leite na cara Fiz como irmão, gosto agora, quero você socando minha chata Eu boto aqui, bota, 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 bota Esse plaf plaf me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Plaf plaf plaf, plaf plaf plaf, plaf plaf plaf, plaf 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 Eu fiz o jet, com a irmã do parça, tem que lá na casa LB do espé de um doido, cura Que proveita, deixa, tem a lada, Natasha Puleado nela, seu pai morou no vale da misseta Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém, que vive sempre ao seu supor No segundo de amor Mas tem que me prender No zap, mano, no zap, eu quero putaria E aí Mano índio, mano índio, eu vou cair de treta Minha hoje eu vou dar a buceta Senta, 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 senta Na veira de cavalo, caminhonete, somo, tá Eu adoro, eu me amo De chate, o cavadinho, eu vi vela de pino A boiadeira não para não, a maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum A bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum A bumbum, t-shirtinho É com os meninos da misseta Em cima da laje nós monitora, nós também tenta cabelo As novinha tudo olha, que que é isso? Preto, nós é preto, nós é preto, exigente, como é meia Por você eu bebo o bumbum, de canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupção E ela vem, sacoleja na rabana, prende do seu neném Quer botar dona brava, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem Falou que ia me mostrar, que na roça prende a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Galopeira, não para de cavalgar Isso é pique de verão, é rederva, manda pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Acreditado, não mexe com quem tá quieto Passa reto, passa reto Olhou pro lado, eu te maceto Olhou pro lado, eu te maceto Olhou pro lado, eu te maceto Resonante O controle que ela tem na raba Maluca, vai ser gostosa A fila em casa Tendo o privilégio da sua sentada Da sua sentada Resonante O controle que ela tem na raba Maluca, vai ser gostosa A fila em casa Tendo o privilégio da sua sentada Da sua sentada Vai lá bora, vai lá bora E vai na via jogando essa bunda Hoje tá maravilhoso Vai na via jogando essa bunda Hoje tá maravilhoso Tá passando no vale O ponte do pau perigoso Tá passando no vale O ponte do pau perigoso Ih, farole A gang tá presente Ih, farole A gang tá presente O ponte do pau perigoso A gang tá presente Vem, farole